Ah, amigas! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. No encontro de agora, resolveremos a questão de número 168, prova azul, Enem 2020. A treta é a seguinte, a gente tem um paralelepípedo com 17 centímetros de altura, 8 centímetros de água e um coisado boiando aqui. Para a gente conseguir recuperar esse coisado, a gente precisa que essa água atinja a altura de 15 centímetros. E faremos isso de que maneira? Colocando bolinhas de 6 centímetros cúbicos. Então, colocaremos bolinhas de 6 centímetros cúbicos, essa água vai subindo, 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 até que esses 7 centímetros, até que essa diferença entre 15 e 8 seja comprida. Então, a pergunta é a seguinte, quantas bolinhas são necessárias para que a gente consiga esse novo volume? Ora, quantas bolinhas de 6 são necessárias para que a gente consiga esse novo volume? 4 de largura, 3 de profundidade e esse pedacinho que a gente quer 7 de altura. Pegou? 6 vezes n igual 12 vezes 7, você que é muito esperto, já simplifica o 12 com 6 dá 2, n igual 14. Claríssimo! Beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.